DJ Ivaldo Neto, esse nome diz tudo e ponto final CD Hora Piranhas Se apaixonou no amorzinho do maloca E fodeu, gamona minha foda E fodeu, gamona minha foda Eu gosto quando eu tô sentando a piroca E vem falando que eu sou foda Que só eu te faço gozar Toma, 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 toma na pepeca Eu gosto quando tu senta na piroca E vem falando que eu sou foda Que só eu te faço gozar